Bom, galera, agora vamos de tinta, né, falar um pouco sobre a tinta que eu trabalho aí e como fazer as tintas para vocês estarem trabalhando aí, beleza? Essa aqui é esmalte sintético, depois eu vou falar daquelas ali. Essa aqui é esmalte sintético. Essa aqui é esmalte sintético à base de água acetinado, tá, que eu trabalho. Eu trabalho com ela pela seguinte forma. Uma é que ela dá uma boa cobertura, ela tem uma boa resistência, uma boa durabilidade, a qualidade dela é excelente. Você pode trabalhar em diversas superfícies com ela, parede, madeira, tecido. Tecido que eu falo é assim, ó, eu vou estar falando depois mais a fundo sobre isso aí. Tecido que eu falo é assim, ó, tipo, uma bandeira, tá, que você vai levar para um estádio, uma bandeira que você vai sair com o pessoal de moto aí, uma bandeira para fazer uma divulgação, uma bandeira para estar fazendo uma passeata, tá, para você fazer alguma coisa decorativa assim, ó, para festa infantil, um cenário para ser festa infantil, você pode usar ela, tá. Eu não aconselho a usar ela em camiseta. Dá para fazer arte com ela? Dá. Dá para fazer. E ela fica, ela fica na camiseta, fica, adere muito bem na camiseta assim também. Fica perfeito. Dá para fazer autodesenho com ela na camiseta. Só que eu, assim, vai de gosto. Eu não aconselho porque ela não fica tão delicada. Ela acaba secando e criando no tecido uma película meio que dura, sabe? Tipo um plástico, né? E quando você coloca no corpo não fica confortável, tá? A questão é essa aí, tá? Não fica confortável no corpo. Eu, pelo menos, eu não acho que fica confortável. Mas dá para pintar? Pinta muito bem o tecido, beleza? Tá ok? Depois eu vou estar falando, explicando sobre superfitei. Vou falar só da tinta no momento aqui, como fazê-la. Tá ok? Vamos lá. Então essa aqui, ó, é esmalte acetinado, branco, né, acetinado. Ó, pode ver que, ó, o jeito que ela vem, o jeito que ela vem, eu mantenho ela. Ela é bem branca, bem branca mesmo. Ela tem essa vantagem em cima da outra esmalte e a base de solvente. Porque a esmalte e a base de solvente, você joga ela, ela é branca. Mas você joga ela, ela acaba ficando amarelada. Ela não é branca, 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 entendeu? Essa não, ela mantém a tonalidade dela. Ela mantém a tonalidade dela. Ela fica branco mesmo, branco, né, de mesmo, entendeu? Aplicado na parede e depois de seco. E depois de decorrer do tempo também ela fica. Beleza? Tá ok? Essa aqui é esmalte acetinado, branco. Marca, hoje a gente vai esmarcar, né, aí vocês veem que custo-benefício. Tá? Mas sendo esmalte sintético e trabalho de água acetinada, a maioria são boas. Tá ok? Aí eu vou estar explicando ali daqui a pouco, fazendo tinta com ela ali. Tá? Vou preparar a outra ali e voltamos. Bom, então aqui tem essa linha também aqui, ó. Tá? Essa daqui, ó, é toque de seda. Toque de seda. Beleza? Ela é tinta acrílica. Toque de seda. Essa aqui é acetinada também. Tá? Beleza? Ok? Então vamos lá. Eu tenho a da linha esmalte à base d'água e tenho essa aqui, acrílica toque de seda à base d'água. Tá? Que é pra parede. Parede. E a esmalte à base d'água, ela foi projetada pra madeiras e metais. Tá ok? Mas você consegue pintar alvenaria, madeira, plástico, dependendo, né, do tratamento. Cerâmica, azulejo, tudo dependendo do tratamento. Tá? Mas você consegue pintar tudo, diversos. Com essa daqui e com essa também. Beleza? Tá? Eu não aconselho vocês comprarem esmalte, esmalte pra trabalhar. Eu não aconselho vocês comprarem esmalte de cores ou acetinado, não. O branco eu aconselho comprar, eu vou estar explicando o porquê depois ali. Mas eu não aconselho comprar cores, não. Tá? Compre o branco e faça as coisas de vocês ali. Tá? Eu vou estar explicando aí. Custo-benefício. Tá? Então a diferença entre o esmalte e pra essa aqui é que essa aqui foi projetada pra alvenaria. Pra paredes, né? Tá? E essa aqui pra madeira de metade. Só que eu posso usar ambas em várias superfícies. Tá ok? Beleza? Então, ó. Deixa eu falar de linha de tinta, tá? Ok? Linha de tinta, né? O pessoal pergunta qual é a tinta. Linha boa, linha ruim. Eu acho que o povo tá falando da mais inferiorzinha ali. Enquanto eu vou manter essa aqui. Então eu tenho a esmalte sintética acetinada, as outras cores. E tenho a esmalte sintética à base de água, alto brilho. Alto brilho. Que eu não aconselho vocês a trabalharem com ela, não. Que na diluição ela abre muito, escorre muito. Não dá um resultado bom, não. Entendeu? Eu aconselho não trabalhar com a esmalte sintética, alto brilho, não. Isso é a base de água, tá? A base de água também. Eu não aconselho vocês a estar trabalhando com a semibrilho, não. Tem a diferença que é alto brilho, que é a esmalte sintética à base de água e tem a semibrilho, que é a acrílica de parede, tá? Então eu não aconselho trabalhar com a semibrilho também, não. A acetinada e a fosca. A fosca ainda é melhor que a acetinada, tá? Se tivesse esmalte sintético à base de água fosco, eu compraria o fosco, mas não tem, tá? Então da linha fosca que tem aqui, ó, é a toque de seda e a acrílica de primeira linha, tá? Fosca. E essa é boa de trabalhar. Essa aqui é acetinada, mas a acrílica fosca é super legal de trabalhar com ela. Ela tem uma boa cobertura, ela dá um bom traço, dá um bom preenchimento, dá um bom sombreamento, tá ok? Então essas aqui, ó, o toque de seda é da linha boa, tá? Essa aqui é acetinado. Então a fosca é um pouco melhor do que essa aqui pra trabalhar com pistola e aerógrafo. Porque ela vai dar uma boa cobertura, um sombreamento, uma luz legal e escorrer zero. Não escorre, entendeu? Quanto mais brilho a tinta tiver, mais fácil escorrer. Tá ok? Tá beleza? E a cobertura é pouca, por isso. Pouca cobertura você exige mais preenchimento. Você quer preencher mais, aí ainda acaba excedendo e escorrendo. Fosca, ela tem uma cobertura melhor e uma secagem mais rápida, ok? Então tá, a diferença, tá? Então, ó, aí tem a linha econômica de tinta, que você pode trabalhar aí, a linha econômica. Tem a linha standard, tá? E tem a linha premium e tem a linha nobre. Então, tá? Vamos falar então assim, ó. Eu tenho a tinta acrílica, a linha econômica. Eu tenho a linha tinta, a standard acrílica. Eu tenho a premium e tenho a nobre, tá ok? Essa toca de cerveja é da linha nobre. Então eu tenho elas aí. Eu tenho elas fosca, semi-brilho, tá ok? E acetinado. Tranquilo? Então são três linhas de tinta diferentes, tá? O que muda é cobertura, durabilidade e rendimento, tá bom? E aderência, tá? O que muda. Então eu tenho a linha econômica, que é a simples. A linha standard, que é a mediana. E tenho a linha premium, que é boa. E tenho a linha nobre, tá? Que é super boa, beleza? Quatro tipos de tinta aí. Tranquilo? Então quando vocês forem comprar, vejam isso aí. E tenho a de piso, que ela dá uma junção legal ali, tá? É bem resistente, durabilidade, cobertura, ok? Pra vocês estarem trabalhando ali. Vou te explicar depois sobre isso daí, tá? Quando eu chegar em cada tinta, eu vou te explicar o benefício de cada uma, tá? Beleza? Então aqui, ó. Eu vou fazer as cores aqui. Eu posso fazer. Eu vou fazer as cores aqui com a esmalte sintético acetinado à base de água. Mas o processo que eu usar nessa aqui, vocês podem estar fazendo na mesma tinta ali, ó. Qualquer outra tinta, tá? Ou seja, na de piso. Tá? Então vamos lá. A branca piso. Então se for fazer cor também, compre o branco piso e façam suas cores através do corante, tá? Beleza? Pra pintura. Que eu vou estar explicando depois que a gente vai fazendo ali cada uma delas, beleza? Tá? Então compre o branco. Sempre compre só o branco, tá? Da acrílica, seja qual linha você comprar ali. Sempre compre o branco só e faça suas cores através do corante, tá? Não faça e não trabalhe com desenho, com tinta alta, brilho à base de água, tá ok? Não trabalhe com tinta alta, brilho à base de água. Porque vai exigir mais cobertura, vai exigir mais diluição, vai exigir mais demão e acaba escorrendo. Ela não tem tanta cobertura, tá bom? Ela tem durabilidade na parede ali, tá? Depois de aplicada, seca ali, preenchida, ela vai ter mais durabilidade porque ela contém verniz. Ela tem mais duração. Então, no rolinho, tá? No rolinho até vale. Mas pra usar parte de arte, pra fazer sombreamento, luz, aplicar volume, preenchimento, na pistola eu aconselho fosca ou acetinada. Ok? Tá. Então o mesmo processo que eu fizer com a tinta, a base de água, esmalte acetinado, que é a que eu mais uso, por custo-benefício, por ser mais barato que essa toque de seda. Tá ok? Então tá. O mesmo processo que eu fizer com essa aqui, as mesmas cores que eu fizer, o mesmo formato, não a forma que eu usar pra fazer cores com essa, eu posso sair em qualquer outra tinta à base de água, tá? Seja tinta epóxi, seja tinta de piso, seja tinta acrílica primeira linha, segunda linha, o processo é o mesmo. Tá bom? Então tá. Depois eu tô explicando ali a diferença entre elas ali. Tá bom? Vamos aqui liberar um pouco de espaço. Bom, vamos lá então. Ó, essa daqui é esmalte sintético à base de água acetinado, beleza? Branco acetinado. Tá? Corante normal que vende nas lojas aí, ó. Tá ok? O rapaz outra, foi ontem, o rapaz tava falando pra mim, ele falou, Luiz, pô, não consigo fazer o vermelho com o branco. Eu falei, pô, como é que consegue fazer o vermelho, né? Tá, consegue, não consigo fazer o vermelho, mas não consigo fazer o vermelho. Por que ele não consegue fazer o vermelho? Então é assim, ó. Quando tá fazendo a tinta, engana muito. Tá? Quando a tinta é de uma boa linha, quando a linha de tinta é boa, a qualidade da tinta é boa, acontece esse processo aí. Quando você coloca a tinta e o corante, ela não vai dar um tom vermelho, vermelho, vermelho que você espera não. Esse vermelho aqui, tá vendo? Não vai dar esse tom vermelho que você espera não. Tá? Não vai dar um tom vermelho que você espera assim, ó. Na hora que você tá fazendo o processo ali, tá? Beleza? Tá bom? Depende do modelo de tinta, tá? Não vai dar um vermelho que você espera assim, não. Tá? Ficou esse daqui, né? Beleza? Então vamos lá. Vou fazer o vermelho que o rapaz colocou o vermelho em pauta, então vou fazer em cima do vermelho. Beleza? Primeiro, o princípio básico de se fazer tinta, de aprender a fazer tinta, é assim, ó. Eu tenho branco, certo? O que eu tenho nessa tinta branca aqui? Eu tenho tudo que uma tinta precisa, tá? Eu tenho aqui a base, tá? Então aqui eu tenho o secante, né? Que na automotiva se fala o catalisador. Eu tenho o secante. Eu tenho, como ela é acetinada, eu tenho resina acrílica. Não tanto quanto as demais têm, tá? As alto brilho contém mais resina acrílica. Essa contém menos resina acrílica. Menos resina acrílica, tá? No caso, é a resina acrílica. Ela faz essa parte. Ela pega o polímero, ela agrupa o polímero e dissipa o polímero e faça com que o polímero seque e adere e não se solte um do outro mais. Criando aquela película, ok? Beleza? Então essa é a função da resina acrílica. Vocês podem ver vídeo no YouTube aí que tem o porcelanato líquido. Que tem aquelas madeiras que o pessoal joga aquela resina acrílica por cima. O pessoal utiliza para fazer chaveiro. Que a parte parece um vidro. Então aquela resina acrílica transparente, tá? Ela quando enrijece, quando ela seca ali, ela é sólida, tá? É transparente. Ela faz essa vez. Então é isso que a resina acrílica faz com o polímero. Ele agrupa os polímeros e ele dissipa os polímeros e dá aderência ao polímero, ok? Aí depois vem o aderente e o secante, né? O aderente para que essa junção da resina e o polímero fique aderida à superfície, tá? E o secante. Então uma boa tinta, ela tem que ter cobertura, que é corante. Tem que ter uma aderência, que no caso seria uma cola, que faça com que fique o polímero e a resina acrílica aderido à superfície. Tá? O aderente. E a resina acrílica é que vai dar consistência, durabilidade e agrupamento aos polímeros, ok? Então, basicamente, o princípio básico da tinta é esse aí, tá? Entendeu isso? Fica mais fácil de fazer tinta, tá? Então dentro da sua casa mesmo, se você parar pra ele, você tem tinta natural. Se você pegar o café e o leite misturar e colocar água, ele vai tingir um papel. Só que isso não se tem garantia de que ele vai permanecer ali. Ao molhar, ele pode abrir, pode manchar. Mas se você colocar açúcar ou colocar mel, você já tá dando aderência e você tá dando proteção ao líquido. Isso tanto ao chocolate. Então, quer dizer, se você pegar o chocolate, pegar mel ou pegar açúcar e misturar, você tá fazendo uma tinta natural, tá? Ok? Beleza? Então vamos lá. Entendendo isso, vamos partir agora pra parte de fazer tinta. Então tem aqui a tinta, que é a base, que é aquilo que eu falei pra vocês ali. E tem aqui o corante, que é somente o polímero colorido, tá? Nesse caso ele tá em estado líquido, tá bom? Eu posso pegar o corante e aplicar ele na parede aqui, pintar. Ou posso usar ele direto no compressor, na pistola ou no aerógrafo? Posso. Só que ele vai ter coloração. Você tem aqui coloração, ok? Mas você não tem aderência. Você não tem durabilidade. Tá? E você não tem resistência. Não tem proteção nenhuma. Se eu pego esse corante e aplico ele num papel, aplico ele em qualquer outra superfície que seja, ao molhar, ou ao toque da mão, vai manchar. Ou a mão transpirada vai manchar, vai borrar. Se molhar, borra muito mais ainda. Isso acontece muito quando você faz a impressão. Na impressora, quando você pega a impressão da impressora e molha, por exemplo. Ela vai abrir, vai acontecer esse efeito aqui. Vai manchar, vai borrar. Vai borrar. Tá? Acontece isso. Ela abre, começa a abrir. Tá? Por quê? Porque faltou ali um aderente. Faltou uma proteção. Que no caso seria resina ou verniz. Tá ok? Faltou aderência. E isso a tinta tem. A tinta aqui que é a base branca, esmalte, acetinada, ela tem. Só que o branco ele só não tem o quê? As tonalidades. Ele é branco. Ele só não tem as tonalidades. Vermelho, amarelo, laranja, azul ou preto. Ele não tem nenhuma dessa tonalidade. Mas você pode tingir? Pode. Você pode fazer com que o branco... Você vai fazer do branco todas as cores? Pode. Tá? Aí como no caso ali o rapaz me perguntou, mas não conseguiu fazer o vermelho. Tá? Aqui é assim, ó. Tem que se ver a quantidade de corante que você vai colocar para a quantidade de tinta que você vai colocar. Tá? Eu geralmente uso para fazer as tintas para desenho. Para desenho. Porque quando você trabalha com desenho, somente com desenho, o que acontece? Ou partes de pintura pequena, né? Rende muito. Cobre bem, rende muito e não se gasta tanto com a pistola. Tá? Quando é um espaço muito extenso, é muito grande ou está muito judiada a parede, então eu não aconselho que você compre o corante e a tinta para fazer, não. Porque acaba se tornando caro demais. Às vezes você tem que colocar muito mais corante para que você chegue a um tom que você queira. No vermelho, por exemplo. No azul, no amarelo. Então essas cores... Deixa eu ficar direitinho aqui. Essas cores não se faz. Tá? Essas cores você manipula, mas não faz. Você compra a pronta. Você compra o vermelho pronto, o amarelo pronto, o azul pronto e o preço pronto. Que são as primeiras cores, né? As primárias. Branco, amarelo, vermelho, azul e preto. Essas coisas você não faz. Você manipula, manipula, mas você não faz. Então o que eu vou pegar? Eu vou pegar aqui, eu vou somente tingir. Vou pegar o branco e vou tingir o branco com o vermelho. Vou atingir um tom de vermelho. Mas não significa que eu consegui fazer o vermelho. Eu vou apenas manipular. Tá ok? Geralmente as primárias vêm de fábrica. Porque requer muito mais pigmentação para você chegar ao tom escuro. Beleza? Então você pode sim manipular a tinta branca. Qualquer uma delas pode sim. Você pode tingir ela e fazer uma tonalidade? Pode. Fazer várias tonalidades? Pode. Mas quando se parte a princípio de fazer uma quantidade enorme de tinta com corantes assim, já não é viável. Porque acaba muito mais mão de obra e muito mais gato. Se vocês forem na casa de tinta que fazem tinta manipulada e especializada, eles trabalham com emoção. É a emoção mesmo que é o corante puro, 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 puro. Esse ainda não é tão puro e não tão forte. Mas nas lojas de tinta, se vocês forem lá ou pedir ou comprar a emoção, a pigmentação de fábrica deles lá, ela é muito mais forte. Aí você consegue fazer. Mas aí é mais viável você mandar fazer. Ou então faça que nem eu. Compre as cores prontas. No caso, eu uso a de piso. Eu uso a de piso. E manipula a de piso também. Eu compro o azul, o amarelo, o verde, que tem as primárias. Para manipular, para fazer em grandes quantidades. Depois eu vou estar explicando para vocês. Ok? Qual a vantagem e a desvantagem. Mas no momento vamos ter aqui, nessa tinta aqui. Como fazer a tinta. Beleza? Então o que eu tenho que entender? É isso aí. Eu não consigo fazer essas cores. Essas cores primárias eu não consigo fazer. Consigo manipular através da base branca. Eu consigo dar uma coloração ao branco aqui para que ele fique na atualidade mais próxima do vermelho que eu queira. Tá? Beleza? E as outras coisas também. Tá ok? Então, para que o vídeo não fique muito extenso e fique chato, tá? Vou tentar simplificar um pouco mais. Apesar que a pessoa que a pessoa quer viver da pintura e trabalhar com tinta, quanto mais detalhes ela souber, quanto mais coisa ela aprender, melhor. Por isso que às vezes eu passo em uma linguagem mais popular, eu passo meio que assim, os trâmetros meio que arcaicos mesmo, para que a pessoa entenda. Eu falo em uma linguagem mais popular mesmo, mais simplória mesmo, para que todos tenham entendimento, entendeu? Tá ok? Então, beleza. Então, eu tenho aqui o branco. Então, vamos lá. Olha, essa garrafinha aqui, ela tem 250 ml. E esse corante tem 50 ml. Certo? Então, vamos trabalhar 100 ml, vai. Olha, 50 ml, olha. Essa tinta branca aqui, geralmente, ela vem um pouco mais grossa. É que como eu uso para peneirar, eu peneiro ela, peneiro ela, é que nem eu falo para vocês. Toda vez peneia a tinta. Não trabalho com a tinta sem peneirar, no aerógrafo ou na pistola. Não trabalho sem peneirar. Peneia, sempre peneia, entendeu? Porque o próprio produto, por si só, ele parado, sem estar em movimento, ele acaba agrupando os polímeros dentro do reservatório. E você coloca e não vê. Quando chega na pistola, ela vai se engasgar, cuspir, entendeu? Vou estar explicando isso aqui para vocês trabalharem legal com a pistola ali. Então, eu vou colocar 50 ml aqui, olha. E mais 50 ml, olha. Então, eu tenho 100 ml aqui, olha. Olha. Aqui eu tenho 50 ml. Olha. Vou colocar... Não vou colocar tudo, não, olha. Tá? Vou mexer. Eu gosto da garrafinha porque ela mexe bem, olha. Olha. Eu coloquei isso aqui de clorante vermelho, olha. Tá? Dependendo da tonalidade de vermelho que você quer, né? Você tem que acrescentar outros tons, tipo violeta ou azul. Tá? Mas aqui eu quero vermelho que indica aqui o mostrado da tampa. Tá? Nesse tom escuro, para me enxergar, eu tenho que usar muito mais corante do que tinta. Tá? A função da tinta aqui, a função da tinta aqui no corante, a função da tinta no corante é o seguinte. Como eu estava falando. Eu tenho a coloração. E aqui eu tenho tudo o que eu preciso. Que é a aderência, a cobertura, durabilidade, consistência. Então, eu tenho tudo isso aqui e aqui. Aqui eu só tenho coloração. Então, juntando tudo isso aqui, eu tenho a tinta pronta. Ok? Cor. Então, o que acontece é o seguinte. Deixa eu explicar outra coisa aqui, olha. Se você observar, a tinta, quando ela está em estado úmido, a pessoa enxerga um rosa. Enxerga um rosa. Só que essa tinta em modo sintético, ela tende a escurecer 20% e 30% depois de seca. A tinta, quando é boa, de boa qualidade, ela acontece isso. Você aplica ela em estado úmido. Ela é clara. Quando ela seca, ela é mais escura. Ok? Então, eu não coloquei nem a metade do corante aqui, olha. Em 100 ml de tinta. Ok? Vamos aplicar aqui, olha. Vamos esperar secar. Ela, molhada, é uma cor. Ela seca, é outra cor. Então, você consegue fazer vermelho. Pode ver que em 100 ml, em 100 ml eu coloquei só isso aqui de tinta. Entendeu? De corante. Em 100 ml de tinta, coloquei só isso aqui, olha. Aí, o que engano é isso. Às vezes você pensa que a garrafa, ela está rosa, ela não está rosa. Aí, o cara fica preocupado. Só que aplique primeiro, espere secar. Aplique um pouquinho, espere secar. Aí, você vai ver a tonalidade que você quer. Porque a tinta, quando ela é boa, ela engana a visão nesse sentido aí. Quando você aplica ela, ou quando ela está em estado líquido, ela é uma cor. Após de aplicada e secou, ela dá outra cor. Ela escurece de 20 a 30 vezes a mais, tá? Acima, o tom dela. Tá ok? Então, vamos aguardar secar aqui, olha. Ó. Pode ver que está escurecendo, olha. Ó. Aí, se eu quiser que o vermelho fique mais forte, esse vermelho está aproximado a esse aqui, olha. Entendeu? Então, quer dizer, eu coloquei 25 ml aqui, eu acho que foi. Nem isso, 25 ml aqui, em 100 ml de tinta. Entendeu? Em 100 ml de tinta. Vou dar mais uma passada aqui para a gente ver aqui a cor. Vou dar mais uma passada aqui, olha. Isso não é de mão só. Deixa eu secar aqui. Tá? Então, tu tem um vermelho ali. Tu quer mais forte, coloque mais corante. Então, aprendeu aqui que 25 ml de corante para 100 ml de tinta, eu consigo fazer uma tonalidade legal. Isso na tinta, que é a base branca. Depois eu vou ensinar na cola, no verniz e vou ensinar ali no empreendedorizante. Porque eles já são transparentes. Exigem menos corante. Entendeu? Para que você faça uma cor mais forte. Então, eu vou estar explicando para vocês aí. Beleza? Então, eu coloquei aqui, olha. 100 ml de tinta. E coloquei aqui a metade. Nem a metade, eu coloquei isso aqui de corante, olha. Tá? Então, eu vou colocar. Se eu quiser mais forte aqui, olha. Olha, eu coloco mais corante, olha. Eu tenho aqui agora de corante, olha. Tá? Olha, ficou muito mais forte agora. Tá ok? Ficou um vermelho mais forte. Isso é porque ela está em estado líquido. Quando ela secar, vai ficar mais forte que esse. Tá ok? Beleza? Vamos deixar secar ali, a gente volta aqui. Então, olha. 100 ml de tinta. Não coloquei toda ela ainda não. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar. Como eu tenho ainda mais um pouco aqui, eu vou colocar 150 ml aqui, olha. Eu geralmente eu faço a cor ali na hora. Eu não faço a cor na hora. Eu faço vermelho, sai jogando, mas não fico medindo não. Eu faço o tom ali. Chega lá, manipulo, faço o tom mais escuro, mais claro. Tá? É que já tem esse costume aí. Tá bom? Mas então, vamos lá. Para vocês entenderem aí. Para vocês estarem fazendo cor. Então, eu vou colocar mais. Coloquei mais 50 ml, certo? Então, eu coloquei 150 ml de tinta para um tubinho de 50 ml. E essa garrafa aqui é 250 ml. Concorda comigo? Ela conforta 250 ml. Então, eu tenho aqui, olha, 150 ml. Com mais 50, eu tenho 200 ml de tinta aqui. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma mexida bem aqui para tirar o restante do corante aqui. E já voltamos. Então, olha, eu abri aqui, eu tirei a tampinha aqui, olha. Essa aqui é a tampinha da tinta que eu fiz. E essa tampinha aqui é do corante puro. Tá? Então, olha lá. Tem uma pequena diferença? Tem uma pequena diferença. Por quê? Porque aqui eu tenho tinta branca. Onde quebra mais a tonalidade do vermelho. Aqui eu tenho pigmento puro. Tá ok? Mas quando essa tinta aqui é aplicada secar, ela vai ficar esse tom. Ok? Então, 150 ml de tinta para 50 ml de corante, você consegue fazer um tom legal. Isso para desenho. Para pintura em parede extensa, longa, comprida, eu consigo comprar pronta. Depois eu vou estar explicando ali com calma. Ok? Então, volto já já. Vou só lavar esse tubinho e já volto aqui. Bom, voltando. Eu abri aqui, né? Mostrei para vocês ali a tonalidade da tampinha. O que é que eu fiz? Eu peguei, abri e coloquei até aqui de água. Tá? Coloquei até aqui de água. Água. Coloquei até aqui. Beleza? O que é que eu faço? Mexo bem. Porque aqui ainda fica. Como o corante é meio que consistente, ele é bem meio grosso, aí eu faço isso. Eu coloco água. Até a metade para poder movimentá-la. Está vendo? Ainda vem cloração. Vou abrir novamente. Vou abrir novamente. Coloquei até aqui de água. Tá? Então, eu coloquei. Fiz duas vezes o mesmo processo. O primeiro processo é para... Para diluir o corante que tem aqui. O outro processo agora é para limpar. Tá? Então, eu coloco sempre aqui porque tem espaço para mexer aqui. E aí pressão para mexer, tá? Para poder estar trabalhando aqui. Tá? Beleza? Então, feito isso. Vamos colocar aqui. Então, eu tenho aqui. Três copinhos desse aqui. De tinta. E tenho um corante desse aqui. De tinta. Tá? Coloquei, tipo, 50 ml de água também. Tá? Agora eu vou mexer. Vou mexer a tinta. Mexi. Vai ficar bem misturado. Aí a tinta. Vermelho. Beleza? Lembre-se. Esse vermelho aplicado na parede ali. Ou em qualquer outra superfície. Depois de secado, ele vai chegar a uma tonelidade ali, aproximadamente ali. Na da tampinha. Tá? Ele escurece 30%. De 20% a 30%. Tá bom? Então, tem o vermelho aí. Temos aqui. Vamos recapitular. 150 ml. De tinta. Branca. Esmalte. Acetinado. Ok? Para um tubinho. De corante. 50 ml. Então. Voltando que caiu a bateria. Então, tem que 150 ml de tinta branca. Tem 50 ml de corante. Tá? Desses normais aí que vendem. Tá? Então. E coloquei 50 ml de água aqui. Beleza? Aí tem uma tinta já praticamente pronta para uso. Tanto na pistola como no aerógrafo. Aí o que acontece é assim. Quando vocês forem usar. Penérico. Penérico. Coloca um paninho aqui. Tá? Envolva um paninho aqui. Coloca um paninho aqui. Uma penerinha aqui. E você está despejando ali no recipiente ali. Ela vem limpinha. Tá? É coisa simples de fazer e de se trabalhar. Beleza? Tá ok? Então. A esmalte sintética é isso aí. Tá bom? Acetinada à base d'água. Esse processo você pode usar tanto na tinta acrílica. Tá? É fosca. Tanto na tinta toque de seda. Tá? Tanto na acetinada. Tanto na semibrilho. Só que eu consigo usar sempre acetinada ao fosco. Beleza? Tranquilo? Agora vamos ensinar ali como é que se faz com cola. Então, olha o vermelho que eu fiz. Apliquei aqui, lembra? Esse vermelho foi o que eu fiz ali. Apliquei. Ficou um vermelhão. Tá? Quero só um pouco mais escuro. Coloque mais corante. Tá? 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 Não pode ceder, porque senão fica muito corante e pouca tinta. Então, geralmente, coloca igual ou menos corante. Tá? Quanto mais corante, mais cobertura. Tá? Quanto menos corante, mais aderência e durabilidade. Ok? Bom, pessoal. Então, agora a gente vai partir pra parte da cola aqui. Depois eu falo do... Ó, parte da cola. Então, tem aqui, ó. Tem essa cola aqui com as corecas, né? Que é cola de alvenaria, de madeira. Pode se usar também. Tem a cola escolar também, aquela de artesanato. Que é a cola adesivo PVA. Que é a base de água. E tem essa cola aqui também, ó. Que é lavável, né? Então, eu tenho a cola, né? Que é pra madeira. Que é pra uso escolar. E tem uma cola lavável. Tá ok? Só um minutinho que eu vou mostrar a diferença aqui. Pera aí. Bom, então aqui, ó. Eu tenho essa cola aqui, ó. Que ela é uso escolar. Tem essa aqui que é pra moveleiro, pra móvel. Tem essa aqui pra artesanato. Ok? Que o pessoal utiliza pra colar tecido. Pra fazer tecido, né? Pra colar tecido. Pra tá trabalhando com tecido. Com abajur. Com artesanato em geral. Tá? E essa aqui é pra parte de móvel. Que o pessoal utiliza pra colar madeira. Tá ok? Então, essas três aqui dá pra se fazer, ó. Dá pra se fazer tinta. Beleza? Essas três aqui dá pra fazer tinta. Elas são... Elas são meio que transparentes também. Tá? Deixa eu só arrumar aqui pra vocês terem a noção. Então, aí eu tenho essas três tinta aqui, ó. Essa aqui é lavável, ó. Se eu aplicar em tecido, eu posso lavar o tecido depois. Então, é lavável. Ok? Essa cola pode lavar. Tá? Beleza? Isso aqui o pessoal usa muito pra artesanato. Tá? Então, eu posso fazer tinta com essa cola branca de descolar. Que é pra colar papel, papelão, essas coisas. Apesar que essas aqui também colam tudo isso. Tá? Mas é pra luz de colar. O bom dessas aqui é que não são tóxicas. Tá? Então, são adesivos aqui, né? Então, tem esse aqui. O que que eu tenho aqui? Eu tenho aderência, consistência e catalisador também. Eu tenho isso aqui tudo aqui. Só não tenho pigmento. Ela aparenta ser branca? Aparenta ser branca. Só não tem o polímero que dá a cor branca. Não tem. Ela aparenta ser branca? Aparenta, mas não tem cor. É incolor. Quando se seca, quando se seca, ela vira transparente. Vira tipo uma borracha transparente. Pode ver aqui, ó. Tá vendo? Ela tem aderência, fixação, tá vendo? Não sai nem a pau. Ó. Isso é plástico, né? Isso é pequeno plástico, ó. Tá vendo, ó. Então, quando você vê que o produto que você tá usando, ele adere em certa superfície, ó. Ele cria uma película plástica, tá vendo? Emborrachada, tá vendo? Ó. Película plástica emborrachada. Esse processo aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tá? Isso acontece com a cola. Tá ok? Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho tudo isso aí. Eu tenho essa emulsão aqui que eu tenho aderência. Tá? Eu tenho durabilidade. E só não tem cobertura. Tá bom? Então, isso aqui eu tenho. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a cola e vou fazer com essa lavada aqui, ó. Eu tenho todas essas aqui. Vou fazer com essa lavada aqui, ó. Por quê? Porque essa aqui eu posso pintar tudo, até tecido com ela. Por ela ser lavada, eu posso pintar até tecido com ela. Só que, veja bem. Eu tenho que colocar muito mais cola do que corante. Porque quando você se coloca mais corante, o corante tende a esbranquiçar ou a sair. Quando eu coloco mais cola, eu coloco mais durabilidade, mais aderência e mais proteção à pintura. Ok? Explicado aí? E essa aqui é lavada. Então, quer dizer, essa aqui eu já não aconselho porque não é lavada. Essa aqui pra madeira é resistente também. Essa aqui ainda dá. Beleza? Então, vamos lá. Vou usar aqui... Tipo, a mesma quantidade aqui, tá? Pra fazer o tom aí. Tá? Vamos lá. Essa vez eu vou fazer laranja. Vai, vamos lá. Laranja. Vou usar essa cola aqui mesmo. Uma coisa que eu explico pra vocês sempre é isso aí, né? Que eu falo que é bom peneirar. Tá vendo por que é bom peneirar? Porque o material por si próprio, ele acaba pegando ar. E quando o produto em si, ele entra em contato com o ar, ele tende a secar, entendeu? Onde entra ar. Então, isso aqui acontece o seguinte. Isso aqui cai pra dentro. Aqui contamina a tinta, né? Aí, às vezes, você passa pro aerógrafo, passa pra pistola. Isso é na cola, é na tinta, é em tudo. Tá? Tudo quanto é produto de pintura. Acontece isso aí. Tá bom? Então, é bom sempre peneirar por isso que eu falo. Tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar um pouco mais aqui. Vou pegar até um copinho maior. Esse copinho aqui acho que é 250 ou 300 ml. Esse copinho, se não me engano, é 250 ou 300 ml. Não precisa disso aí. Tá, vou colocar aqui, ó. A metade desse copinho aqui, ó. Que é 150, acho que é 300. Então, eu tenho 150 ml, que é três copinhos daquele ali. Beleza? Então, vou fazer aqui, ó. Ó. Ok, isso aqui é melhor de mexer. Tá, então eu tenho 150 ml. Aparenta ser branco. Aparenta, mas quando seca, fica transparente. Tá? A cola, em si, ela serve também como um imprimibilizante. Tá? Pode passar em cima de pintura também. Tá? Só que tem que diluir um pouco. Beleza? Ó, vamos, então, colocar aqui, ó. Um pouquinho aqui, ó. Por ela não ter pigmentação branca, que nem o caso da tinta tem. Ó. Ela vai ficar muito mais forte, tá vendo? Tá vendo? Ela ficou muito mais forte. Quer dizer, então, quer dizer, eu consigo uma coloração bem mais forte, né? Bem mais consistente. Tá grossa. Ficou super grossa, tá vendo? Ó, pra mexer bem. Então, eu consegui uma coloração super forte aqui, ó. Com um pouco corante. Quase vermelho, tá vendo como ficou? Quase vermelho, a laranja. Então, eu posso colocar muito mais cola aqui, tá? Que não vai alterar tanto a... Ó, vou colocar mais um pouquinho só aqui, ó. Vou colocar aqui, tipo, 200 ml de cola. Não coloquei muito corante, não. Com essa tinta aqui, que eu tô fazendo aqui, lavável aqui, tá vendo aqui, ó. Pode ver que tá escrito na cola, lavável. Que ela é pra uso artesanal. Pra tecido. Tá? Tem pessoas que colam tecido em madeira. Tem pessoas que fazem artesanato, pintura, desenho em tecido. É, artesanal. E use essa cola. Que ela é lavável. Ok? E o bom aqui é dividir em água. Aí rende horror, ó. Vê, eu coloquei um pouquinho só, já rendeu que é um horror. Então, pra fazer a aerografia, fazer o desenho ali, cara. Deixa a mão na roda. Vai que vai. Ó. Então, aqui já tem uma... Ixi, bem grossa, tá? Tá bem consistente. Tá bem homogênea, ó. Tá vendo? Vamos fazer um certo aqui de pintura aqui nela. Tá? Pra tecido, madeira, parede, papel, papelão, essa tinta aqui vai bem. Tá? A aerografia é show de bola. Ó. Ok? Quase vermelho, mas não é um laranja. Deixa eu secar ali. Então, eu coloquei 200 ml de cola, tá? Eu vou colocar todo esse corante aqui, ó. Porque eu quero mais cobertura. E eu tenho muita aderência aqui. Quanto mais cola eu colocar, mais aderência eu vou ter. Tá ok? Quanto mais corante eu colocar, mais cobertura eu vou ter. Eu quero mais cobertura. Porque a aderência vai ter. Tá? Nesse tinta aqui vai ter uma aderência legal. O que eu vou fazer? Vou colocar mais porque eu quebro o verniz da cola. A cola por si, ela já tem um... Eu só não sei se vai dar pra completar o restante ali, porque... Não sei lá, o outro já foi a... A memória acabou ali. Vamos ver se eu finalizo aqui. Então, vamos lá. Tá um processo é o mesmo aqui, ó. Vou colocar aqui o corante todo aqui. Tá bom? O bom é que vocês podem estar misturando essa tinta aqui com a esmalte lá. Com a acrílica, com qualquer... Com qualquer tinta à base d'água, você pode estar misturando a cola. Pode fazer a mistura sem problema nenhum. Tranquilo? Dá mais uma mexida aqui. Quando você faz isso, você tem uma tinta quase tipo acrílex, ó. Olha, é laranja, ficou quase vermelho, ó. Tá bom? Essa tinta aqui, pra ela ficar boa, pra você estar tendo a utilidade legal dela, ao invés de você colocar com o meu filho aqui, eu tô fazendo aqui porque eu vou usar depois ali, então... Não, não é valeu, não. Mas pra você, assim, pra ter uma boa... Tanto durabilidade, como aderência, e conseguir bom resultado com ela, coloque, vamos por, 100ml e um tubinho desse. Certo? 100ml, 100ml de cola e um tubinho desse aqui. Beleza? Com 100ml você vai chegar a fazer quase 250ml de tinta. Com esse... Porque vai colocar água, né? Porque ela vem muito grossa, porque é muito grossa. Tá ok? Beleza? Então tem mais uma tinta pronta aqui, ó. Tá ok? Agora eu vou ensinar como se faz com a outra ali. Então, lembrando-se, ó. Eu tenho aqui o fixador, o aderente e a proteção. Tá? E o corante, conseguir fazer a tinta. Tá? Beleza? Então, feito com tinta, com cola aí. Então, sempre, eu vou só falar novamente, sempre, sempre que vocês forem usar tinta, qualquer tinta, qualquer tinta, tá? Eu trabalho muito raro com tinta automotiva, duco, PU, poliéster. Já trabalhei, conheço, sei como funciona. Mas eu trabalho muito raro. Eu trabalho mais com tinta à base de água e esmalte sintético fosco e esmalte sintético de solvente. Tá? Então, toda vez que vocês forem utilizar tinta, penele. Penele pra que ela tenha uma boa fluidez no aerógrafo ali. Depois eu vou estar explicando sobre diluição. Tá? Hoje eu vou explicar pra vocês como fazer tinta. Depois eu vou estar explicando sobre diluição. A primeira tinta que eu ensinei a fazer, o vermelho ali, ela vem quase pronta pra uso, tá? Ok? Tá? Então, vamos lá agora. Agora vamos partir pra parte do venis acrílico. Vou preparar aqui e já volto. Tá, esse aqui é o venis acrílico, ó. Ele engana também, parece que é branco, mas não é branco não. Ele vem leitoso assim, ó. Mas quando seca, ele é transparente, tá? Mesma coisa da cola. Ok? Então tá. Eu vou tirar um pouco aqui, preparar. Tá, beleza? Preparar aqui. Aí eu tô explicando pra vocês como fazer ali. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Agora aqui eu tenho o verniz acrílico, ó. O verniz acrílico, tá ok? A diferença do verniz acrílico pra cola, né? É que é o seguinte. A cola, ela é muito mais homogênea, né? Ela é muito mais... Ela vem mais grossa, na linguagem popular. Essa aqui vem um pouco mais diluída, tá? E essa aqui cria, tipo, uma camada emborrachada, né? A cola. Essa aqui não, o verniz já cria uma película emborrachada, né? Tá? A camada é muito mais grossa, e essa aqui cria uma película, tá ok? Muito mais fina. Então, ó, vamos lá. Eu vou usar aqui... Essa cor agora aqui, um roxo, vai. Ó, ó. Pinguei acho que um tanto aqui assim. Vamos lá, 50ml. Vou passar pra cá pra mexer aqui, que aqui é melhor. Beleza? O bom de tá fazendo cor com a cola e com isso daqui, é que um pouco corrente, você chega numa tonalidade... mais forte. Você consegue uma pigmentação mais forte, tá? Então, o verniz acrílico e a cola, nada mais, nada menos do que aderente e protetor. O verniz, ele faz o quê? Ele protege a pintura, só que ele tem uma boa aderência. Ele também é a base de resina acrílica, tá ok? A cola, ela contém resina, mas não é acrílica não. Não me lembro o nome da emulsão que contém ali na cola não. Mas depois eu vejo e falo pra vocês aí. Tá? Mas o importante é isso aí. Com pouca pigmentação, você chega num tom bem forte. Tá ok? Aí eu vou te explicando pra vocês. Então, é tipo assim ó. Geralmente coloque... É... Tipo 100ml de... De verniz. Tá 50ml de... De corante, ok? Tá? É... A cola, ela vem mais grossa. Aí você pode tá diluindo ali. Tá? Eu vou te explicando depois qual a vantagem de trabalhar com ela, com a cola. E qual a vantagem de trabalhar com o verniz acrílico. E qual a vantagem de trabalhar com a tinta esmalte. Qual a vantagem de fazer essas coisas aí. Tá ok? Beleza? Não sei se eu vou conseguir falar hoje ainda nesse vídeo. Porque... A memória tá pouca. Daqui a pouco ele pode até... Parar, cortar do nada, entendeu? Mas então, vamos lá. Recapitando aqui ó. O verniz acrílico, aí você tem o que? O aderente. Tá? É... Você tem o fixador. E tem a durabilidade aqui ó. Tá? O corante você só tem o que? A coloração, a pigmentação. Pra dar cor ao verniz e cor à cola. Tá? Então, uma tinta, ela tem que ter consistência, aderência, é... Durabilidade e rendimento. Ok? Tá? Aí, pra você conseguir traços finos no aerógrafo. Aí tem todo um processo de diluição. Tá? Que eu vou explicar pra vocês depois. E o que fazer pra diluir? Pra que ela flua bem. Tá? E pra que ela não engasgue, pra que não entupa. Sabe? Pra que flua bem. Pra que você consiga trabalhar bem ali com ela. Tá? Beleza? Então, vamos lá. 100ml de verniz acrílico, 100ml de cola pra cada tubinho deste corante. Tá? Aí, depois fica ao gosto. Se você quer clarear mais, se você quer escurecer mais. Se quiser clarear, não tem problema nenhum. Você usa a tinta que eu te falei aqui, ó. A tinta esmalte acetinado. Ó. Esmalte acetinado. Tá? Pode usar junto com a cola. Junto com a cola. Tá? Ou pode usar junto com o verniz acrílico. Sem problema nenhum. Pode misturar ambos aqui. Não vai dar reação adversa nenhuma. Tá ok? Tendo que todos os produtos à base de água, todos eles podem se misturar. Tá? Todos os produtos. A cola pode misturar com o verniz acrílico. O verniz acrílico eu posso misturar com a tinta fosca. Eu posso misturar a cola na tinta fosca. Eu posso misturar todos eles aqui sem problema nenhum. A partir do momento que a diluição é a base de água, você pode fazer a mistura. Se eu pegar a tinta epóxi, por exemplo, aqui e misturar com qualquer um desses produtos aqui, não dá reação nenhuma. Tá? Não dá reação nenhuma. Vai funcionar normalmente. O que pode acontecer na hora que você estiver fazendo a mistura, é um exemplo. Eu tenho essa tinta aqui que ela é fosca. Ela é essa. Ela é fosca. Tá? É branco fosco. Ela é de uma linha econômica. Ela não é de uma linha estandar, de uma linha premium, de uma linha nobre não. Ela é de uma linha comum, que eu uso muito pra selar a tela. Ou então pra fazer limpeza da parede, pra depois eu aplicar a tinta por cima. Tá ok? Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. A tinta aqui ela é branca, tá vendo? Aqui, ó. A tinta aqui, ó. Ela vem pastosa, vem. Ela vem pastosa, tá vendo? A tinta aqui, ó. Ela vem pastosa. A tinta aqui é de uma segunda linha. Segunda linha. Ela é fosca. Então, como eu tava explicando aqui, né? Essa tinta aqui é de cada linha econômica, ó. Fosca, tá? Ela contém o quê? Contém coloração e contém aderente ali, resina clínica. Tá ok? É diferente da esmalte acetinado ali, tá? Que contém muito mais consistência, contém outros produtos ali pra poder ter mais qualidade e durabilidade, tá? Essa aqui é da linha econômica, ok? A diferença dessa aqui pra esmalte acetinado ali, de uma linha boa de tinta, é essa daqui é a seguinte. Se eu fizer a cor nela aqui, quando eu aplicar na parede, ela vai clarear 30%. Então, quando a tinta que você fizer e aplicar na superfície, ela clarear, aqui a qualidade dela já é um pouco inferior. Quando você coloca uma tinta na parede, que ela é clara e ela escurece, a qualidade já é boa, tá ok? Então, é aí que vocês vão saber a diferença de uma tinta pra outra aí, ó, da qualidade. Aplicou a tinta, o tom dela tá vivo, ela esbranquiçou, clareou, é porque a qualidade dela já não é boa, tá? Até na cobertura, às vezes, você vê ali. E a aplicação é o seguinte, você aplicou ela e ela dá a impressão que não vai cobrir. Secou, ela cobre, tá? A diferença é da tinta boa. A tinta boa não, a gente já passa, a gente já sente a cobertura, tá ok? Então, essa aqui é a tinta acrílica comum, tá? Beleza? Eu posso misturar ela com qualquer tinta aqui, que eu estava explicando pra vocês. Essa tinta aqui, ela não é da linha nobre, não. Mas eu posso pegar essa cola aqui, ó, ou a cola lavável aqui, ó. Posso pegar essa cola lavável aqui, por exemplo, aqui, ó, e misturar aqui, tá? Misturar aqui, ó. Eu misturo aqui, tá? Eu vou mexer bem. Eu misturo aqui, ó, e mexo bem. Então, o que acontece é isso. Quando eu misturo a cola com essa tinta aqui, eu vou fazer com que essa tinta aqui, a de segunda linha, ela vire uma tinta de primeira. Que ela vire uma tinta boa. Por quê? Porque eu coloquei nela aqui mais consistência, mais aderência, entendeu? E impremiabilizante. Porque a cola, ela é impremiabilizante também. Então, quer dizer, a tinta vai ficar boa. Ela vai ter mais durabilidade. Ela pode não ter tanta cobertura, pode te pedir mais de mão, pode. Mas ela vai ficar boa, ela vai cobrir bem. Ela vai cobrir bem, não. Ela vai aderir bem, ela vai ter uma boa resistência ao tempo. Tá bom? Então, quer dizer, ó, pode se misturar que não tem problema nenhum. Tá ok? Esse tipo de processo aqui é bom pra isso. Pra que a tinta fique bem consistente mesmo. Pra que ela tenha uma boa aderência mesmo ali. E fique em uma qualidade superior. Tá? Aí, pra aplicar na piscina, ela vai fruir melhor. Pra diluir ela e aplicar no aerógrafo, ela vai fruir um pouco melhor. Não é aconselhável usar essa tinta no aerógrafo, entendeu? Porque você tem que diluir ela muito mais. Tu viu como ela vem grossa? Pra passar no aerógrafo, você tem que diluir. E diluir bastante. Diluiu, ela vai ficar quase aguada. E você não vai ter um produto de qualidade passando no aerógrafo, não. Na pistola Arpex, na pistola K3, nas outras pistolas, você pode trabalhar com ela um pouco mais grossa. Ela vai estar dando boa cobertura e boa aderência. Não vai ter tanta diluição, não vai ter tanta água, entendeu? A diferença é isso aí. Tá ok? E pra fazer as cores com essas tintas brancas d'água, é isso aí, ó. Tá? 50ml, 100, 150 de tinta ali. Dá-lhe tinta da corante que vai ficar numa cor legal. Tá bom? É, espero ter ajudado aí, galera. Não vou estender mais o vídeo porque falta pouquinho pra acabar a bateria aqui. A memória do celular também já tá andando pau. Tá bom? Mas aí eu vou... Mas aí eu vou...